Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje mais uma vez como vocês podem ver aqui, eu estou com esses homens de preto e o duende verde galera Eu estou aqui com o Leandro, mando um salve Leandro, mando um salve Lucas, eu sou um duende, e aí galera, tudo certo? E esse daqui é o Rafa, ele acha que ele é descolado, mas eu sou, e aí galera, tranquilo? Um sol de 48 graus e o Rafa com essa jaqueta, mas tá de boa, e falando ao Leandro, Leandro? A do Leandro é social, beleza? Hoje, galera, olha onde a gente vai, a moto do Leandro, só para começar, parece que ela não tem descanso Olha o que o Leandro fez, parou a moto encostada, com o Guidão, ali na parede Só encostaram e me mandam na parede Mas tá tranquilo, beleza? Hoje galera, amanhã, é amanhã em Leandro, que é dia do parque, do parque da cachoeira, você tá ligado né? Sete horas o cara tá aqui, mas aí, hoje a gente vai ir no parque, se ligou? No parque de diversões, fazer o que? Sentar na montanha-russa Mas então beleza galera, desde já eu já peço para você estar deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito O Rafa, vai com o, deixa eu te sair pra ver, vai com o Lucas O Rafa não tem moto não, é maluco, hein? Bora Rafa, vamos ver o capacete aqui, a minha não pode, se você não pode Onde é que é, onde é que tem que ir? Aqui, ô Lucas, você ligou para aqueles amigos seu lá, que você falou que ia chamar eles? Pô, claro que hein, o Chapax e o LP? Sim, sim, você ligou para eles? Claro, eles já estão esperando a gente, é só a gente chegar lá, e o Dudu vai com a gente também, hein? Ah, é mesmo, o Leandro falou, eu vou andando só de uma mão Vai ser um passeio muito divertido Vai Leandro, passa aqui, eu quero ver você andando de uma mão, para ver se você sabe Ó, o Leandro, ah não, grau de uma mão Grau de uma mão, grau de uma mão Grau de uma mão só, sim Esse menino é aventureiro Ele é aventureiro, galera, ó O cara chama no grau de uma mão só Olha lá, olha lá, ó, dividiu de uma mão só, galera Esse menino é, eita, Luca Tá de bicicleta, mano Ah, eu tava querendo fazer isso também, mas não tô conseguindo Ó, o Leandro, ó, ah não, o velho Leandro tá mandando É, Leandro, desde quando você tá mandando o grau de uma mão? Você não mandava nem com as duas? É, é Rockstar junto com a gente aí, tá ligado? O que é Rockstar? Eu não conheço esse trem, não Mas aí, ô Leandro, você tem certeza que o Dudu já vai tá na porta dele lá, mano? Não, pô, a gente avisou ele, já liguei pra ele lá, tá tudo num... Era pra gente ter saído mais cedo, né, mas o Lucas, que essa... Ficou ajeitando a bandana dele três horas? Não, tem que contar essa calcinha verde dele aí, tá parecendo o Restart Para, não sabe isso aí não, hein, tá usando o meu nome aí Anda direito, Lucas, pô, você tá pra zigue-zagueando, tá querendo só ter um acidente? Foi igual, é igual, é igual, é igual aquele, aquela calzada, o Lucas não passa Ô Rafa, pra onde que a sua mão tá? Tá pra dentro do toro do Lucas aí? Ah, nem vem Aí, Leandro, tá vendo aí? Aí, Leandro, tá bom aí, eu vou peidar, hein, cara Então vambora, vamos acelerar essa bagaça, vamos acelerar, vamos acelerar, time Ô Lucas, os caras também vão estar na porta lá, né? Sim, eles já estão esperando a gente É aquele endereço que você passou? Você vai alcançar eles ou não? Não Moça, ô Leandro, porra Ô, calma, Rafa, é que você é... Isso não é moto de trilha não, pô Por isso você quebra as molas da sua moto de duas, seu cusão Ó, ó, ó Leandro segurando lá, não? Nossa, velho, esse Leandro tá pirocudo andando só com a mão, viu? Não passa esse cara que tá me humilhando demais Cuidado aí, Lucas, olha para o lado Ah, do que lado que é? Olha para o like direito, like esquerdo, vambora Eu fui pro like da frente aqui Ah, tá Então você não foi pro like da frente, foi pro like direito Nossa senhora É pela rodovia, bora, né? Pela rodovia é melhor É, pela rodovia é melhor Da esquerda ou da direita? Da esquerda Porque eu acho que o meu GPS estragou Eu acho que o meu GPS estragou, vamos Eu acho que eu lembro de ele Porra, Lucas, não me fecha não, caralho Acelera aí com o Rafa, tá na sua cinturinha Agarradinho Calma aí, o Rafael é muito pesado, a CG não aguenta A CG não aguenta, o Rafael Porra, Leandro, tá Ó, pera a gente aí Pô, mano, eu esqueci que os caras estão de 150 Sabe o que o Leandro tá achando, Lúcio? O Leandro tá assim Ah, eu tô conversando com eles aqui pelo Skype Aí eles estão aqui do meu lado Mas não é, Leandro Agora eu tô te passando aí, ó, seu cuzão Chama no grau, ó Vai, 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 vai Pafa, 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 deixa isso aí Não, deixa eles passarem lá Não dá nada Deixa eles lá na frente lá É Tá ligado em correio Também se alguém escorregar e bater a boca no chão lá também Eu vou passar reto Bater a boca no... Quer que eu encosta aqui na... Espera aqui no acostamento, ó, esperar vocês? Sim, por favor Espera aí, espera aí Espera aí, Sérieão Tô esperando mesmo Ó, o Leandro mandando URL aqui Moleque é brabo Falou, seus lixos, seus nervos Você viu que a bicicleta tá passando ali, Leandro? Vambora, vambora Calma aí Caralho Perdeiro Perdeiro Perdeiro, seus lixos Ô, Lucas Ô, primo Ô, primo Ô, primo Você sabe onde você tá, hein, primo? A gente vai subir a primeira direita aqui, ó É, querido Amigo Tô zoando Vou direto Tô direto Essa questão é muito lerda Mas calma aí A gente vai esperar vocês aqui na costa Nossa, ó, Leandro Te amo no grau Eu vou no grau também, galera Ó, se liga Lembrando, galera Que hoje eles não fizeram gravar Mas o canal deles vai dar aí na descrição Pra você tá dando aquela conferida Os caras lá que você chamou também Grava, Lu? Grava, grava A gente tem canal também Ah, tá Ô, Lucas Você não usa essa porra desse retrovisor não, mano? Você vai ver Aí, ó Bora subir aqui, ó Bora subir aqui, Lucas Lucas Direita, direita, direita Vamos pro Hulk Sinal tá aberto Aqui tá aberto Ó, filhinho Vamos pegar a direita aqui agora Que a gente pega a direita Parece que, ô, Lucas Aquele endereço que você deu, mano É que aquele cara mora perto da minha casa ali, ó É pertinho, mas é perto ali mesmo Do que? Do que? Como é que é o nome dele? Zapá 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 O cara que instalou sua televisão, pô É ele, Lucas A idade, a idade Tá cheio É, a idade do seu sobra Eu tô na ovinha Tenho 15 anos Ó, por eu sinal, time Sinal, sinal que é bom Pra que vai, né? Tava aberto na hora que eu passei Direito aqui, ó Direito, direito Buzina Dá mais na buzina Ô, velho, essa rua aqui é cheia de buraco, mano Aqui é pedrada, tu viu? Ah, lá também é Lá onde eu moro Eu já fiz uma Já liguei na prefeitura reclamando Pra ver se eles vão lá Eles mandaram te prender, né? Opa Vamos virar à esquerda aqui Vocês são bicho Vou ultrapassar esse cara aqui Porque tá muito devagar, mano Cadê? Falou Eu vou deixar vocês ir na frente Estamos chegando, é logo aí na frente Logo aqui na frente? É, eles estão aí na frente Vocês vão ver eles com as motocicletas deles Motocicletas Tem uma moto aqui, ó Será que não é aqui, não? É aquela moto aqui E aí, mano, Slav Cadê? Acho que era do futuro E aí, Chapax, beleza? Ah, Chapax E aí, cara? Ô, aquele canal de Dragon Ball lá Tá firmeza, hein, mano? Tá firmeza Nossa, tá top de linha, cara Você tá morando nessa casa aqui, Chapax? Ô, tiozão Foi mal aí, ó É, nessa aqui da frente, ó Eu tava aqui na árvore Porque eu tava puxando um, véi Ah, você tava o quê? Aí sim Eu moro aqui nessa casa aqui, ó Aí, tio, ó Ah, não Eu puxei o Chapax, hein, véi Lucas Deixa eu conversar com você um pouquinho Chega aqui, Lucas Esse cara tava puxando o quê? Puxando um tronco de árvore, o que ele tá falando? Não, ele tava puxando a folha ali da árvore Ah, como assim a folha da árvore? Não entendi, não É porque aquela árvore que ele tava ali embaixo Tava puxando a árvore ali Ah, tá Nada de droga, não, né? Não, que isso Não faz isso, não Ah, tá, beleza É um menino criado no Danone, véi É, mano Eu tava puxando essas folhas aqui Tentando tirar um pouquinho Tava muito, tá vendo? Ah, tá Porra, mas essa folha... Ah, você gosta de planta, né? Essa folha tem um cheiro ruim Ele gosta de flor, ele gosta de flor Essa folha tem um cheiro ruim, mano Eu nunca vi dessa folha, não Ô, Lucas O Dudu falou que vai estar na porta do cinema, né? Vambora, Chapax Pega a moto lá, mano Vambora E o L.P., Chapax Achei que o L.P. ia estar com você? Não, ele tava na casa dele, mano Vamo lá Ele vai estar na... Ah, então... Então a gente passa no Dudu primeiro Pra pegar ele aqui no cinema E depois nós vamos lá pro... Ô, Chapax Oi A televisão lá ficou filé, hein? Agora o show da fã ficou HD, mano Aí sim, mano Tá top Pode me passar aí, ó É, eu não sei onde é não Eu vou atrás aqui Nem parece que eu moro em Paletobé E vocês moram aqui na cidade, mano Ah, eu também conheço aqui Eu já andei demais nesse canto aqui, pô E aí, vocês estão ansiosos pro parque? Vamos para o parque... Ainda bem que lá no parque não tem... Não tem na praia, não tem árvore, né? Senão o Chapax ia querer puxar a folha Ele gosta de ficar balançando o galho Ah, meu... Que isso... Calma aí, onde vocês estão indo? Estamos indo aqui pegar o Dudu Você falou que tá na porta do cinema Que a gente vê aquele dia? Ah, sim, achei que a gente ia no LP Ah, tá... O LP mora aqui perto também? Calma, Lucas Já, tipo, já subiu calçada Porra, olha a hora que vem A gente que é aventureiro Talvez é o Richard Nós somos aventureiros Talvez é o Richard que tá pilotando Não, nada a ver, eu tô do outro lado da rua O Dudu tá aí, o Dudu tá aí, Lucas? Tá, peraí que eu vou ali falar com ele E aí, Dudu! E aí, mano, Swag? Nossa, que moto é essa aí, velho? Cadê, cadê? Ah, o maluco deixou lá no Lava Jato, mano Dudu, você comprou a CB300, Dudu? Ah, quem dera, mano Tá doido? O maluco deixou lá no Lava Jato, tá ligado? Aí eu peguei pra dar um rolé Como assim? Aí, Lucas, pode isso? Os caras deixam a moto pra lavar e... Pega pra dar rolé? Ah, o Lucas falou que não tinha problema, mano Ah, mas ele é... Ele é seu amigo, né? Ai, com todo respeito Tu tá vestido de quê, mano? Com a espécie? Eu tô se duende, cara Ele tá vestido de Peter Pan Eu estou indo... Eu estou indo para o parque A gente tá sem tempo, galera A gente tá sem tempo Bora lá pegar o LP lá LP LP, LD, LC Ele deu, não sei o nome do cara DLC Bora lavar o Chapak O Chapak vai na frente DLC, mano Bora É mãe, né? Deu uma lavada na moto Só que ela ainda tá muito suja, cara Chapak, vou deixar sair na frente Seguir a gente, beleza? Vamos puxar o bonde então, velho Pode ir, pode ir, pode ir Ó, o Chapak já sai no grau, hein? Ó, ele é style Ele é aventureiro Aventureiro Muito aventureiro Interessante Olha, ele tira a mão do guidão Pra pilotar, hein? Viu só Ó, o Leandro já sai... A moto do Leandro é automática Ele já sai com a mão no tank Ó, ó, o Tiozão fechando a gente aí, ó Cara, tá de... O LP, mano, tá de boa? Tá tranquilo, velho Tá de boas, se não é boas O LP curte o show da fé também? Ou ele gosta de pendurar no iarro? Acho que curte o show da fé, mano É maneirão o show da fé Mas que lance é esse de pendurar no iarro? Você não tem tanta envergonha de ficar pendurado no galho na hora que o jazmina passa, não? Não, é ficar suave ali, tranquilo Às vezes ele até vai lá e se pendura junto comigo, tá bom? Ah, tô louco Vocês brincam de quê? De Tarzan? Tem tronco pra todo mundo É, ué Isso se fofocar Aí fudeu, né? Que isso? Os caras tá brabo, hein, galera Eu não tô entendendo essa conversa Não, até eu não entendi Depois eu vou tentar pendurar no galho de arro Abriu Se o cara Toca aquela árvore e tem um cheiro estranho, vocês viram? Cuidado pra não gostar, hein Pra direita pode ir Pra direita pode ir? Então não pode Pra direita pode ir É o... O Leandro falou que pode Beleza, depois eu caio E aí, o LP, beleza? É aqui? E aí, velho, beleza? Qual é o LP? Você também curte pendurar na árvore, mano? Não, nasce árvore não dá pra mim, não, porra Nossa, e essa cervejona aí, mano? É sua, velho? Nossa, tudo mundo com rotona, velho Véi, vocês tudo tá de ser de trevento, moleque Tá louco, vocês tá tudo caralhudo, hein Eu tô trabalhando muito, né, porra? Nossa, e essa estaladeira aí, porra? A minha não é minha Nossa Eu peguei testada Vamos para o parque, gente Isso tá ficando tarde Ah, isso tá ficando tarde? Ah, então vamos fazer assim, galera A minha câmera, ela carrega com a luz solar de noite, entendeu? A luz do ar, a luz do ar Então, a gente vai pro parque, galera E quando a gente chegar lá no parque Que a câmera já vai estar recarregada devido à luz solar A gente já volta, beleza? Aguardem aí Aí, galera, beleza, mano Todo mundo aqui Nós todos já chegamos aqui no parque de diversão Onde a gente vai na roda gigante Ele tá brisado E vamos na montanha russa Ô, doidão Aqui tem da árvore lá Que é trem estranho É, tem isso, velho É, tem Mas é de boa Bora descer Vai galeroso na roda Na montanha russa primeiro, né Galeroso? Galeroso Eu acho que eu montei na moto errada Pode ir Defina galeroso É muita gente, entendeu? É muita galera junto Isso, muita galera junto Ó, vamos no grau Vamos descer no grau Vamos chamar no grau Ó, ó, ó Aqui não, moleque doido Aqui não, rapaz Aqui é pica Tá louco, mano Vamos estacionar aqui, ó Na esquerda O que é estacionamento? Quem que tá tala no fundo, já? Eu Eu investi na barreira Barraquinha de churros aqui Ah, tá Só tem doce de leite Não tem chocolate Só tem toscana Deixa a moto aí, mano Para aí, ó Quero ver parar bonitinho Todo mundo Do lado da outra Você ligou? Ai Ai, meu joelho Ai, meu joelho Porra, por que você me deu um chute? Meu joelho doeu, cara Eu doo Foi mal, mano Foi mal Dudu Dudu não tem moto Cara Deixa Para lá, Dudu Estou acostumando ainda Caraca, olha essa montanha-russa Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá O que que parece? O que que parece? Eu já trouxe a minha lanterna Para quem, pô? Porque o meu prevenido vale por dois Aí, beleza Todo mundo com a direção trancada Todo mundo com a direção trancada E a moto do Lucas Trancando a nossa moto aqui De boa Beleza Eu parei mais bonito Sim, sim Tá top, galera Mas aí Bora lá no parque Já vou aí primeiro Na montanha-russa, hein Vamos roletir aí, mano Eu esqueci da minha carteira, pô Vai pagar aí pra mim, né Porra O ingred... Não, LP, tá de boa O Chapak Tá cheio da grana Não, bicho Eu tô duro, velho Não tem nada aqui, mano Trouxe o cartãozinho de bolsa pra mim Então o Robert paga, então Ele que chamou pro rolet, né, Robert? Só que botou com o cartão de crédito Mas aí, vambora O carrinho da montanha-russa tá parado Vai fechar, hein Corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre, gente Vamos Vamos entrar, tio Galera, a gente gostou muito da montanha-russa Vamos de novo, pessoal Vamos, gente Entra aí na montanha-russa Vamos embora Já tá todo mundo na montanha-russa Peraí, peraí, peraí Cadê o meu? Falta 10 minutos Cadê o arroz da África? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou currar a faciva, parceiro Aí, já era Vambora, 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 vambora O Rua, a primeira vez foi muito divertido E aí, LP, deu um pulinho aí? Ai, por que que eu tive que vir na frente? Vou dar outra mãozinha, levanta a mãozinha Todo mundo levantando a mão Vai, 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 vai Por que que eu tive que vir na frente? Ai, eu tô levantando a mão, tá? Ai, eu tô levantando a mão, tá? Ai, eu tô levantando a mão, tá? Vai, 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 tá? Vai, 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 tá? Estão morrendo de novo Ai, que medo Eu tô levantando a mãozinha Cadê o friozinho na barriga? Tá dando já Eu sou vaca, está suando Meu Deus, cara, eu tô caindo Ai, tá muito rápido Cara, que loucura, gente essa é a maior montanha russa da américa latina vocês já ouviram isso que animal ai o vento está me deixando né não é a lagoa é o rio nilo na roda gigante na roda gigante não vou não vamos porque aquele bairro que tá ali tá tendo ali aquela balada é muito louca mano embora não é bom é bom gente ajuda o lp porque ele está pálido não consegui soltar nem o ferro porra lp lp tu a calça tá entrando pra dentro do rio com o lp o chapaco isso aqui não é uma árvore não já tá brisado queria subir em cima da árvore já tá escutando o baile de favela e o elite é o que bora lá bora lá na balada lá alguém não dá um teco desse desse da árvore que esse cara tá doidão de ponte queijo as maquininhas de friperama aí depois eu vou ter que vir aí jogar mano tem um hambúrguer da hora ali naquela barra aqui cuidado aí ó cuidado aí ilumina o caminho aí o que é que se por aqui o leandro leandro aquele cara tá querendo ficar para trás ele tá querendo fazer o que tem árvore não ó aqui nem apareceu olha aqui ó aí não foi maluco eles vão brigar com você dessa aí, a gente é árvore, meu, pô. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Vamos subir um. Pode comer ou come dois. Vândalos. Caraca, mano. Nossa, que tanto de macaco. O geral. O LP, o LP também ganha. O LP, cinco anos. Pode ter cinco. Te assustou, mano? Tá tudo bem, mano? Ai, deu um negócio em mim, pô. Quase que tu faz. Eu acho que ele já tá meio mal da montanha. Mas qual foi desse da árvore aqui? Ah, galera. Cara, o som do baile já tava escutado aqui, mano. Mas sai de boa, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora a gente vai curtir um baile muito louco, muito crazy, galera. E eu espero que vocês tenham gostado. O canal da rapaziada toda vai estar aí na descrição, entendeu? O canal do da árvore aqui também. Quanto salve aí, rapaziada. Salve aí, galera. Salve aí, galera. Tamo junto. Pera aí, pera aí, que eu não escutei a voz de alguém, não. Fala no meu ouvido. Fala, fala. Salve aí, galera. Não, pera aí, pera aí. Vai silêncio. Vai silêncio, vai silêncio. Fala, fala no meu ouvido. Falou, família. Aí, falou, família. Mas beleza, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri